Para a glória do Senhor Deus, os povos estão batalhando na fé e tomando posse das bênçãos. Olá, doutor Soares, eu sou Cristina de Buenos Aires. Faz um ano que eu cheguei aqui me arrastando, mas hoje estou caminhando e glória a Deus. Uma manhã eu me levantei e liguei a televisão e vi o Senhor. Pastor, e desde então eu não falto. Agora eu estou estudando junto com os irmãos, pois eles me ajudam muito e que Deus o abençoe. Pastor, e que logo tenhamos aqui na Argentina, que Deus o abençoe, doutor Soares. Olá, doutor Soares, sou Belém da Argentina. Eu perdi três bebês e agora estou no quarto e quero agradecer muito a vocês por orar por mim, ao pastor e aos irmãos. Graças a Deus agora, já em janeiro, vou ter o meu bebê. É uma menina. Muito obrigada, doutor. Graças a Deus e a todos os que patrocinam o Show da Fé. Graça e paz, doutor Soares. Me chamo Persídia Siobanu e moro na Romênia. Sempre assisto ao programa Fala Amigo e esses dias pedi oração na sua página, porque eu estava com problemas no ouvido. Após a oração, fui curada. Por isso, envio essa mensagem agradecendo a Deus primeiramente e também ao Senhor, doutor Soares. Glórias a Jesus. Sabemos que o mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não podemos nos acomodar. Junte-se a nós. Quando você patrocina, você está obedecendo o chamado de Deus, os programas, tanto da televisão como rádio, é uma forma de evangelização. Deus me chamou para patrocinar meu marido, foi para a libertação dele, porque ele era afastado de Deus. Ele era de um lar cristão que ficou afastado por muitos anos e foi quando eu patrocinei que ele se voltou para Deus. Então, o patrocínio, para mim, hoje, é a coisa mais importante que tem, que eu vejo, que é a forma de evangelizar as pessoas, em geral, as que assistem os programas, mas também de libertação para as pessoas que não têm Deus na vida ainda ou que têm, mas estão afastados de Deus, para retornarem a Deus. Já são quatro décadas de luz e a cada dia nos firmamos mais na verdade, pois sabemos que com Jesus tudo é possível. Legenda por Sônia Ruberti